150 milhões de reais vão ser investidos este ano na compra de 600 mil tablets para uso dos professores de ensino médio das escolas públicas de todo o país. É o projeto Educação Digital do Ministério da Educação. Os 600 mil tablets vão começar a ser entregues no segundo semestre deste ano, segundo o Ministério da Educação. Professores do ensino médio de escolas públicas federais, estaduais e municipais vão receber os equipamentos para uso em sala de aula. O investimento de 150 milhões de reais faz parte do projeto Educação Digital lançado esta semana pelo MEC. E afinal de contas, será que todo brasileiro sabe o que é um tablet e para que serve? Para termos essa resposta, fomos às ruas de Brasília perguntar. Um tablet. Eu estou pintando toda a obra e não estou sabendo o que é um tablet. Tablet? O que é um tablet? Tablet é um computador, não. O que é um tablet? Ah, é um aparelhinho assim, retangular, que é tipo um computador? Tablet? É isso? O que é? Responde para mim. O tablet é um computador portátil sensível ao toque. Com ele, o professor vai poder acessar a internet e consultar conteúdos para o preparo das aulas. Segundo o MEC, o Brasil é hoje o terceiro país onde mais se vende computadores no mundo. E a escola precisa acompanhar a evolução tecnológica da sociedade. Os modelos distribuídos vão ter 7 ou 10 polegadas, com baterias de duração de 6 horas, tela colorida, câmera, microfone e outros recursos. A ideia do MEC é integrar os tablets a 78 mil lousas eletrônicas, que são uma espécie de projetor capaz de reproduzir o conteúdo dos computadores. Essas lousas estão sendo entregues desde o ano passado. Apenas escolas urbanas de ensino médio, com internet e banda larga, laboratório do Programa Nacional de Tecnologia Educacional e rede sem fio Wi-Fi vão poder receber os tablets. Além dos equipamentos, o MEC também vai oferecer cursos de formação aos professores.